Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar umas coisas para vocês aqui no Debian. Eu vou fazer uma instalação do sistema, só que eu vou instalar nessa máquina aqui, que é aquele meu Atom, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal. Fiz uma série com mais de 20 vídeos nele e eu já tinha feito muitos vídeos com essa máquina aqui. E hoje eu vou fazer uma instalação do Debian sem acesso à internet, que é uma dúvida que muita gente tem. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço para ter internet durante a instalação quando eu não tenho o firmware, por exemplo, da minha placa Wi-Fi, quando eu não tenho acesso à rede cabeada. Eu estou conectado nesse momento na rede cabeada, mas eu estou usando a internet do meu celular. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço para ter esse acesso à internet através do meu celular. Eu vou reproduzir um vídeo que eu já tinha feito aqui, mostrando essa parte. E aí na sequência eu faço o reboot dessa máquina e instalo o Debian Bookworm em uma outra partição. Bom, e agora eu vou mostrar como que eu faço para ter internet numa máquina que não está com as placas de rede configuradas, que não está com conectividade. Eu uso o meu celular, eu uso o celular como modem Wi-Fi. Eu ligo o meu celular ao meu PC pelo cabo USB. E aí, com o Wi-Fi do celular, eu passo esse sinal via cabo USB para o PC. E ele entra no PC como uma rede cabeada. Se vocês verem aqui em cima, ele vai estar conectado a uma rede cabeada. E para fazer isso, eu vou colocar em tela cheia aqui. Vou mostrar para vocês. O meu celular, ele tem o Android Go, mas em qualquer Android é parecido. Tem essas configurações no iPhone também, só que os nomes podem mudar. O nome das coisas pode mudar, tanto entre um Android e outro, quanto nos iPhones também. Mas a configuração é parecida, tá? Aqui no meu caso, eu vou na tela de configurar, vou nas configurações de rede e internet. Pode ser que vocês tenham que dar mais cliques aí, né? Ou não. Reparem que eu tenho o quarto item ali, é ponto de acesso e Tethering. O que é esse ponto de acesso e Tethering? O ponto de acesso é aquele que muita gente já conhece, né? Que você tem a sua internet 3G, 4G, e você passa via Wi-Fi para o PC. Essa que a gente vai fazer é diferente, é o Tethering USB. Eu pego o Wi-Fi do meu celular e passo para o PC via cabo USB. Então, eu vou clicar aqui no ponto de acesso e Tethering. Lembrando que no de vocês pode estar escrito de outra forma, tá? E aqui no meu caso já está ativado o Tethering USB, que é o primeiro item ali, tá? No de vocês pode estar escrito modem Wi-Fi, pode estar escrito de diversas outras formas. No meu é Tethering USB e quando eu acesso, quando eu configuro isso aqui e deixo ele ativado, o meu PC passa a ter uma conexão dizendo que é uma conexão cabeada. E aqui nos meus dispositivos USB, eu consigo ver esse dispositivo. No meu caso aqui ele se chama Spreadtron Communications, é o primeiro item ali em cima. Isso é o que garante que eu tenha internet no meu PC através do meu celular. Isso me ajuda a instalar qualquer sistema, ajuda em qualquer situação onde eu não tenha internet através das placas do PC, seja Wi-Fi ou a cabeada, o celular me ajuda muito nisso. Eu consigo instalar o sistema sem conectividade e aí depois com o sistema instalado eu vou e resolvo. Instalo o que precisar instalar para poder ter a conectividade. E acredito que vai ajudar muita gente aí também. Bom, vamos fazer o reboot? Reboot Esse é o instalador do Debian Testing. Eu vou deixar o link para baixar na descrição para quem quiser, tá? Eu vou fazer com o Testing só para fazer um pouquinho diferente o vídeo, mas o procedimento é o mesmo para fazer com o Stable. Brasil Eu não vou entrar em muitos detalhes na instalação não, porque já tem muito vídeo de instalação de Debian por aí, tá? Eu vou atentar para alguns detalhes apenas. Agora ele está detectando o hardware de rede e essa parte aqui eu vou poder mostrar para vocês o que aconteceu por eu ter configurado o meu celular para compartilhar a internet com o PC. Ele viu que eu tenho a minha placa Ethernet e eu tenho uma USB 0, rede USB. Essa rede USB é aquela que eu configurei do celular, que eu compartilho Wi-Fi pelo cabo USB, usando o Tethering USB. Então, eu vou selecionar isso aqui e com isso eu vou ter acesso à internet durante a instalação. Nessa instalação eu não preciso exatamente de internet, porque eu estou usando o DVD. E o DVD já vem com os pacotes, então eu posso fazer a instalação e depois configurar o acesso à internet. Mas o procedimento é o mesmo, se vocês forem instalar com o Netinst, ou se vocês forem instalar outro sistema. O Art, por exemplo, se não tiver acesso à internet, você pode usar o celular para facilitar isso aí. O nome da máquina eu deixo até ver o mesmo. Eu não vou entrar em detalhes na instalação não, porque tem muito jeito de instalar, muito tipo de máquina. máquina, tem gente que vai usar o FI, eu estou usando o DOS mesmo aqui, o MS-DOS, não estou usando o GPT, enfim. Tem muito detalhe, então eu não vou entrar nesses detalhes, porque tem 500 mil formas de instalar o Debian. Não é o propósito abordar todas aqui. Aqui eu vou no manual, porque eu já tenho outros sistemas instalados aqui. Pronto, e eu vou acelerar essa parte, porque eu só escolhi uma partição barra, uma partição de swap. E pronto, não fiz nada de especial na instalação. O detalhe que eu quero mostrar para vocês é no final da instalação. Ele me pergunta se eu quero usar um espelho de rede. Sim, porque eu vou querer os meus pacotes vindos da internet, não vou ficar usando só o DVD. E aí ele está lendo o espelho, porque ele tem acesso à internet. Se ele não tivesse acesso à internet, ele ia dar erro nessa parte, eu ia deixar sem o espelho de rede. E ia configurar o espelho depois, no Search.list. Essa é a vantagem de ter o DVD para instalar, porque se você não tiver internet, de jeito nenhum você termina com o sistema funcionando. Ele pergunta se eu quero participar do concurso de utilização de pacotes. Eu sempre paro nessa parte aqui para falar que eu gosto de colocar sim, porque aí o pessoal que faz, que cuida dos pacotes que vocês usam, eles vão saber quantas pessoas usam esses pacotes. Isso é importante para saber se um pacote vai ser mantido, para ter estatísticas de uso. Só que reparem que ele deixa marcado o não primeiro. Então se você der um enter aqui sem ler, você não vai participar, você não vai mandar nenhuma informação sobre os pacotes. Caso você queira, você coloca sim. Isso se chama opt-in. Diferente de muitos sistemas que eu considero, muitos programas que eu considero mais invasivos, que eles deixam por padrão sim. E você tem que fazer o opt-out, você tem que escolher sair daquele programa. Aqui eu não vou colocar nenhum ambiente gráfico, vou deixar o servidor SSH. Instalar só o sistema básico mesmo. Depois a gente vê o que faz. Ele está baixando tudo rapidinho, porque ele não está baixando na verdade, ele está pegando do DVD agora. Bom, a instalação está completa, agora é hora de dar o reboot de novo. Só que eu vou mostrar uma coisa que o professor Kretil me ensinou. Eu vou entrar em um console aqui, vou apertar Ctrl Alt F3, apertar Enter para entrar em um console. E aqui, se eu usar o DF-H, eu vejo que tem uns pontos de montagem, tem um ponto barra target. Esse barra target é onde o sistema está instalado. Vocês viram que escureceu aqui, porque a tela ficou preta agora e eu não estou com iluminação adequada aqui. Mas a minha cara é a parte menos importante do vídeo. Esse barra target é onde o sistema está instalado. Então, a gente pode fazer um chroot nele. Ou chutar, né? Eu chruto, tu chrutas. Opa. Tem que colocar o lugar, né? chroot barra target. Aqui eu estou dentro do sistema que eu instalei. Então, deixa eu ver se eu estou com internet aqui. Debian.org. Beleza. Estou com a conexão ok. Então, por que eu entrei nesse console? Porque para fazer algumas coisas. Eu preciso... Eu preciso não. Eu poderia fazer o reboot. E depois do reboot, resolver essas coisas que eu vou resolver agora. Mas eu vou arrumar a lista de pacotes. Por exemplo, apt... Ah, o tab não funciona aqui. apt-edit-sources. Eu vou tirar o DVD, porque eu não vou usar. Vou tirar as linhas que fazem referência ao DVD. Eu não vou usar os deb.src. Essa parte aqui tem muito material na internet. Tem vídeos explicando como mexer aqui. Quando mexer, por que mexer, né? Eu vou tirar esse aqui. E eu não sei por que razão. No DVD do Debian, eles estão colocando o contrib aqui. Eu não quero usar o contrib, eu quero usar só o main. Beleza. Vou deixar assim. E aqui, a imagem de testing ainda está com bullseye aqui. Está vendo? Ainda não foi mudada para bookworm na última imagem que eu baixei. Mas eu vou deixar assim mesmo. E aí, depois eu vou mudar para o seed, na verdade, depois do reboot. Então, salvei o arquivo. Se vocês quiserem ver um pouquinho do VI, eu tenho uma série no canal, só falando sobre o editor VIN. A série se chama VIN, VI e VENCI. Ou VIN, VI e DESISTI, né? Dependendo se você não gostar do VI, né? Beleza. Aí eu vou dar um APT UPDATE. Legal, está tudo atualizado. Então, agora eu vou instalar algumas coisas que eu preciso. Porque, por exemplo, a minha plaquinha de wireless aqui é uma USB. Ela está no pacote, eu acho que é firmware ATH9KHTC. Eu acho que é isso. É isso mesmo. E eu vou aproveitar. Eu não vou usar... Eu não vou usar o... Eu não vou configurar o WPA suplicante na mão lá. Eu vou usar o... Network Manager. Porque depois eu vou instalar a interface gráfica. Eu prefiro usar com o Network Manager. Então, eu vou instalar o Network Manager. Vou instalar mais alguma coisa. Eu vou colocar o VIN também aqui. Aqui a gente pode instalar tudo. Até a interface gráfica, se quiser. Ou então, você pode usar o Precid, né? Eu vou deixar o link na descrição aí para uma palestra do Blau Araújo sobre o Precid. Que aí você já... Já faz essas coisas... Essa instalação personalizada. Então, vocês estão vendo que eu tenho internet de boa, né? Eu estou usando a internet do meu celular aqui. Porque nos grupos que eu participo, que a gente fala sobre Debian, é uma dúvida... É uma questão recorrente, sabe? A parte de não ter Wi-Fi, não ter conectividade na hora da instalação. Então, por exemplo, se... Se a sua placa depender de firmware não livre, essa minha não depende, mas esse firmware não está no... Não está no kernel. Então, eu preciso instalar ele. Ele está no main do Debian, mas eu tive que instalar. E por isso que eu não pude usar a minha Wi-Fi durante a instalação. Mas se a sua precisar de non-free, você pode usar essa hora agora para poder configurar o Search.List. para instalar, por exemplo, o pacote firmware IWL Wi-Fi da Intel ou algum outro Realtec, por exemplo, que dependa do firmware não livre. No lugar que a tela parou aqui, eu vou ver se na edição do vídeo eu coloco um quadradinho, uma seta, alguma coisa. Mas está escrito ali, ó. Se você quiser lidar com essas interfaces com o Network Manager, as placas de rede, né? Remova a configuração delas do barra etc, barra network, barra interface. Então, eu vou fazer isso agora, já antes do reboot. Eu vou... Vou usar o VIN. VIN, barra etc, barra network, barra interfaces. Nada disso precisa ser feito agora. Pode fazer depois do reboot. Pode fazer depois que você tiver com a interface gráfica funcionando. Pode fazer na hora que você quiser. Eu estou fazendo agora porque para mim é conveniente, né? E para mostrar para vocês esse negócio de vocês poderem usar o console antes de dar o primeiro reboot na instalação. E eu aprendi isso com o Cretil, numa das conversas que a gente teve. Aliás, grande abraço, Cretil. Sempre me incentivando e me ensinando muito. Ó, aqui eu tenho... Essa USB que eu estou usando. Tem... A outra ele nem colocou aqui ainda. Mas eu vou deixar só o loopback aqui, ó. Só essa auto L e O. O resto eu vou comentar tudo. Então, está tudo comentado. Coloquei essa cerquilha no começo da linha, né? Beleza. Agora eu vou fazer o reboot para ver se a gente vai estar com tudo funcionando, né? Então, aqui eu vou sair. Posso apertar Ctrl D ou Exit. Aí, Exit de novo. E aqui eu tenho que dar Ctrl Alt F alguma coisa. Eu acho que é F5. É F5. E aí eu mando continuar. Ele vai fazer o reboot. E a gente vê se o sistema está funcionando. Vocês devem ter reparado que tem umas horas em que fica essa coisa colorida na tela. É porque eu estou capturando a imagem do Atom no outro PC. Com uma placa de captura e ela faz isso. Eu acho que eu esqueci de mudar a unidade que vai fazer o boot. Isso. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Então, toda hora que ele apaga a tela, ele mostra essa parte colorida. Se fosse uma TV sem sinal. Esse PCzinho aqui é antigo, pessoal. Acho que é de 2010. Ele é bem fraquinho. Já falei bastante sobre ele aqui no canal, inclusive. O primeiro vai ser esse aqui. Beleza. Agora a gente vai para o group do nosso Debian. Já tem um Debian instalado nessa máquina, que é o sistema principal dessa máquina. Eu tenho um Debian com um Mate Desktop no primeiro HD. Tem Linux Mint ali também. De vez em quando eu coloco o Art Linux. Eu vivo brincando aqui nesse PC. Então, vamos lá para o Debian. Eu vou desativar a minha internet do celular aqui. Desativar o Tetrin. Tirar o cabo de uma vez. Beleza. Login. Se a letra estiver pequena, me perdoem. Eu não tenho como aumentar ela agora. Eu estou aprendendo a mexer com esse negócio da captura de tela aqui ainda. Então, vamos ver o nosso NM2I. Ativar uma conexão. Já tem aqui a conexão. Vamos ver se eu estou conectado. Debian.org. Beleza. Estou conectado. E agora é só brincar. Eu tenho internet. Está tudo funcionando. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar... Eu vou mudar para o Seed. Edit. APT é separado. Edit Sources. A tecla Tab é nossa amiga. Então, o que eu faço para mudar para o Debian Seed? Eu apago... Deixo só a primeira linha e mudo aqui para Seed. É assim que eu faço. Isso quer dizer que eu estou recomendando para todo mundo usar Seed? Claro que não. Isso quer dizer que o jeito que eu estou fazendo a instalação do meu Debian é o jeito que todo mundo deve fazer? Também não. Significa que o jeito que eu estou fazendo vai funcionar na sua máquina? A internet do celular, sim. Agora, o resto, por exemplo, tem coisas que eu vou mostrar aqui que só vai funcionar na minha. Porque a minha placa é Intel. Se a sua for NVIDIA, não vai funcionar. Eu digo essas coisas porque... Nada que a gente mostra nos vídeos é lei. Tem muita forma de fazer as mesmas coisas. E essa é uma forma que eu faço que facilita a minha vida. Então, sudo apt-update, depois que eu mudei lá o Sources.list. Inclusive, é uma hora boa para mudar para o Seed se for fazer isso, porque tem pouco pacote para atualizar. Depois a gente instala o ambiente gráfico e fica muita coisa. E depois eu vou resolver se eu vou cortar esse vídeo em vários, ou se eu vou colocar capítulos, ou se eu vou postar ele inteiro. Então, eu atualizei lá o Sources.list. Dei apt-update. Aqui eu posso listar os pacotes. Eu não vou entrar em muito detalhe, não, porque eu vou colocar links. Leiam a descrição do vídeo, porque eu vou colocar links lá com aulas dos meus amigos, explicando tudo isso aqui. Explicando sobre o apt, explicando sobre a instalação do Debian. Então, tudo que faltar de detalhe aqui, eu vou colocar link para vocês se aprofundarem se quiserem. Então, aqui eu posso listar o apt-list-upgradable. Tudo isso ele dá dica lá. Na hora que eu fiz o apt-update, ele já falou. Se você quiser ver a lista, use apt-list-upgradable. Então, é bom ler as mensagens, né? Deixa eu ver se ele... Passar um less aqui. Se você quiser, você dá um pipe less. Aí ele vai passando, você vai apertando a barra de espaço, ele vai mostrando a próxima página, você vê item por item que vai ser atualizado. Não é o caso agora, eu não preciso ver isso, né? Então, sudo apt-full-upgrade. E quando ele terminar, eu vou estar com o Debian seed. Aqui ele mostra as mudanças nos pacotes, né? Eu não li nada, mas é... Se você estiver atualizando uma máquina que você já usa, já alterou configurações, essas coisas, é bom ler tudo. Mas tem aula dos meus amigos sobre isso também, eu vou deixar link. Na hora que eu estiver editando o vídeo, que eu vou fazer uns cortes, vou acelerar algumas coisas, eu já vou anotando as aulas que eu preciso linkar e eu vou colocar tudo na descrição. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada coisa, porque eu teria que preparar uma aula para cada uma dessas coisas e já tem o pessoal que fez, né? Então, é bom a gente compartilhar o que os camaradas já fizeram, né? Inclusive, o Cretil fez um vídeo esses dias, ele chama de Labignu, que ele fez uma atualização e deu uma série de problemas e ele foi mostrando a resolução daqueles problemas ao vivo, assim. Foi muito legal deixar link dessa aula dele, que não é sobre o Debian Seed, mas ele estava atualizando um Debian da versão Buster para a versão Bullseye. Aí ele teve que corrigir algumas coisinhas, ele teve que fazer uma série de coisas lá e no final deu tudo certo. E foi uma baita aula que ele deu. Então, nesse vídeo eu prefiro não entrar em detalhes, porque já tem esses vídeos dos colegas explicando muito bem. E eu prefiro dar meu apoio a eles e que vocês vejam as aulas dele do Cretil, do Blau Araújo. Eventualmente, eu vou fazer alguma coisinha sobre o APT aqui. É bom ter uma visão diferente de vez em quando também, né? Mas acredito que para o propósito desse vídeo está bom. Já mostrei para vocês como uma das formas de resolver o problema de falta de conectividade na instalação. Mostrei que no final da instalação dá para você acessar o console, acessar o sistema instalado lá no barra target, instalar as coisas que você quiser, editar os arquivos que você quiser lá. E já faz muito tempo que eu não faço vídeo, mas eu vou falar em editar arquivos, eu estou para fazer um videozinho sobre editores de arquivos, sobre edição de arquivos, arquivos de texto no geral, né? Que é um outro ponto também que eu vejo que o pessoal tem muita dúvida por aí. Não na edição de texto em si, porque editar texto você vai escrever e pronto, né? Onde que você tem que usar o root para editar um texto? Onde que você não precisa usar? Será que você precisa editar alguma coisa como o root sempre? Ou será que você pode copiar um arquivo para a sua home em uma pasta de configuração e editar na sua home e vai ter o mesmo efeito? Coisas assim, sabe? Beleza, estamos com o CID. Acho que eu vou instalar mais algumas coisas aqui, aí depois eu vejo se eu divido o vídeo, tá? Eu vou instalar, deixa eu ver o que eu vou instalar aqui. Eu vou instalar o Shorg, né? Então vou instalar XServer. Isso aqui não é regra, você pode escrever só Shorg, que ele vai instalar o Shorg inteiro. XServerShorgCore, eu vou instalar só o Core. Não, porque eu não faço questão desse minimalismo, não, gente. Se eu fosse usar mesmo esse sistema, eu faria igual eu fiz o principal. O sistema principal dessa máquina está com o Debian, com o Mate. Eu abri o Task Cell, cliquei no Mate e mandei bala. Não fiquei com esse negócio de instalar tudo mínimo assim, não, tá? Mas é legal para brincar. Para usar, no fim das contas, para mim, de desempenho, não faz muita diferença, não, sabe? Você só personaliza mais, né? Você coloca programinha por programinha do jeito que você quer. Input All. Aí eu vou colocar também o meu driver de vídeo, né? XServerShorgVideo. Aí aqui quem for fazer, ver qual que é o seu, né? O meu é o Intel. Se for, se eu for NVIDIA, você coloca o Nouveau. Se for AMD, se eu não me engano, é XServerShorgVideoAMDGPU. Aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Bom, a parte do Shorg tem o XInit também, porque eu não vou colocar aquele gerenciador de display lá. Eu vou, de login, eu vou usar o StartX. Aí depois disso eu vou... O que eu vou colocar aqui? Eu não fiz roteiro, pessoal. Vou colocar o SWM, que eu gosto. Aí fora o SWM, eu vou pôr o Rofi para eu poder abrir uns programinhas. Vou colocar o Dunst, que eu gosto bastante para as minhas notificações. Aí junto com ele eu já instalo o LibNotifyBeam. Deixa eu ver se é esse. Ele não tem. Ah, tá. LibNotify. NotifyBeam. Essa barra invertida, como vocês puderem perceber, é para poder pular a linha e ficar mais legível. LibNotifyBeam. Aí eu vou precisar de um... Ele já instala junto o XTerm, mas eu não gosto. Então eu vou... LXTerminal... Não, vou usar o terminal do XFCE, só para mostrar aqui. Que a gente pode personalizar, né? Não é porque o terminal é do XFCE que eu tenho que usar ele no ambiente desktop XFCE, né? Vou colocar também o XFCE4 Clipman, que é um pluginzinho que eu gosto bastante para áreas de transferência. Como eu tenho três placas de áudio, interface de áudio, então eu vou colocar o pulse áudio. E aí junto com o pulse áudio eu coloco o PASSISTRAY, que é o íconezinho que me permite trocar facinho de interface. E aí eu vou colocar o pavocontrol também. Está vendo que a gente vai montando o ambiente, né? Quando vai ver tem um monte de programa instalado. PCman.fm para gerenciador de arquivos. Meu navegador vai ser o LYNX2, depois eu coloco algum outro. Então, navegador, tal... Acho que com isso já dá para começar. Aí eu vou colocar o nosso glorioso Neofet, que é o mais importante de toda essa instalação. Neofet e o que mais? Vou colocar o Htop, só estou inventando aqui agora. E além desses eu quero colocar... Não quero colocar mais nada, não. Vou colocar esses aqui, já está de bom tamanho. Ah, claro! Eu escrevi Shorg, eu escrevi Korg, digitei errado. Então... Shorg Input Al. Opa! Demorou, mas instalou. Ele demora porque é HD mecânico e a máquina é fraquinha, né? Enfim. Eu vou precisar... Posso dar um Start X agora já. A resolução vai estar toda zoada, eu vou ter que fazer umas coisas para corrigir. E aí, estamos no nosso ICWM. Se eu der Ctrl Alt T, ele abre o... Olha, ele já abriu o Xfce 4 Terminal. Beleza! Deixa eu ver se ele já aceita a resolução aqui. Se não, eu vou ter que fazer uma configuração, porque eu estou usando essa captura de tela, Então, eu tive que fazer um Shorg.conf personalizado. Fazer? Não. Eu vi como fizeram aí e copiei, né? Deixa eu ver aqui. 1280x720 é a resolução que eu costumo usar nessa máquina. É, não está lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. SDA... Sudo Mount... Eu vou montar a partição do meu Debian principal aqui, Para copiar a configuração para cá e ver se funciona, tá? Barra, dev, barra, SDA... Oh, não está funcionando barra nada aqui, rapaz. Não configurei o teclado. Deixa eu pegar... Vou fazer o 7xKBMap mesmo, depois eu resolvo com o dpkgr.configure. BR. Beleza, agora sim. Então, Sudo Mount barra, Dev barra, SDA1, No barra, MNT. Legal. Deixa eu ver aqui o que tem lá no barra, MNT. Então, eu vou... CP barra, MNT, ele está no USR, share, x11, shorg.conf, é 10, monitor o nome dele. Isso aqui é coisa minha, tá? Vocês só vão ter que mexer com esses arquivos, se tiver problema de resolução, tiver que mexer. Eu nunca tenho que mexer nisso aqui, é só porque eu comecei a usar a placa de captura hoje, eu não sei lidar direito com ela. Então, eu fiz essa configuração para poder ter a resolução certinha. Porque aqui está 1024 por 768, eu vou pôr 1280. Então, eu vou copiar para o meu, USR, share, x11, shorg.conf.d, o mesmo nome de arquivo, beleza. Já tem uma aulinha aqui sobre terminar algumas aulinhas que eu coloquei aqui. Tem as aulas do Blau também, então eu não vou explicar muito, muita coisa não. Deixa eu... Ah, vou conferir. Eu vou conferir se ele está com a resolução certa, porque eu testei com outras resoluções também. User share, x11, shorg.conf.d, 10, monitor. 1280, é isso mesmo. Ah, deixou. Vamos ver uma telinha colorida de novo aqui. Vocês viram a marca positiva ali, né? Sabe que aqui no meu canal é glamour ao contrário, né? Aqui é ostentação de... Ostentação de máquina fraquinha. Meu PC positivo 3D. Ali ele reclama que não tem algum firmware da placa Ethernet, mas eu não vou colocar porque eu não uso cabo aqui, nem tem. Não tem cabo para pôr aqui. Vamos lá para o nosso glorioso StartX. Beleza, parece que foi, hein? Ah lá, vamos ver. Ah, parece que a resolução está certinha. 1280. Ah, funcionou legal. Eu gosto do SWM. Eu acho ele... Eu acho ele muito legalzinho, ó. Ele é simplesinho. Lembra Windows 95? Sei lá. É bem antiguinho. Eu... Talvez, né? Porque eu prometo fazer vídeo, depois eu demoro muito para fazer vídeo no canal, mas talvez eu mostre algumas coisas dele. O que eu posso mostrar para vocês hoje é... É que ele tem umas configurações aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo. No barra USR Share. Eu não lembro se é o USR Share. Não lembro se é direto aqui. Ah, SWM é isso mesmo. É isso. Vou colocar um... Menos L aqui para ficar melhor. Então, aqui no... As configurações do SWM, ele tem... Os ícones, tem o menu, tem... Aqui não tem o Startup, mas eu posso criar. Então, eu posso... Só que aí, em vez de criar aqui, eu posso criar lá no meu... Na minha Home, né? Que eu estava falando para vocês. Em vez de editar os arquivos como o Root aqui, eu posso editar lá na minha Home. Quer ver? Dentro do Temes dele, ó. Dentro do Temes, eu vou ter... As pastinhas com os Temes. Crystal Blue, Helix. Se eu mostrar para vocês aqui, ó. Configuração. Configuração. Temas. São aqueles que estão... Que está listando ali, ó. Se vocês repararem. Então, ele pega dali. E tem vários temas aqui. O que eu posso fazer... É... Aqui na... Na minha Home. Eu tenho... Uma pastinha... É... Ponto ASWM, que é onde está a configuração dele. Ponto ASWM. O que eu tenho lá? Só o Temes. O que é esse Temes? Esse Temes, provavelmente, é o tema que eu estou usando agora. Ele escreve qual é o tema. Está vendo, ó. Então, se eu mudar de tema, ele muda o texto desse arquivo aqui. E aí, na hora que ele inicia, ele vai pegar o tema aqui e vai renderizar o tema que eu escolhi. Então, é bem simples. Você manda ele reiniciar aqui. Se eu não me engano, é CTRL-ALT-K. Não. É CTRL-ALT-K. Foi um atalho que eu criei. Enfim. Eu vou... Eu vou clonar a configuração que eu já tenho dele. Se eu lembrar da URL. Aqui eu não faço o roteiro mesmo, pessoal. Eu vou... Vou que vou aqui. Depois eu edito. Codberg.org barra Leandro Ramos barra dotfiles. Acho que é isso. Eu tenho que pôr o nome de usuário? Eu deixei privado? Não, não é privado. Eu quero ver lembrar a senha. Mais fácil eu colocar a chave SSH aqui do que lembrar a senha. Ah, tem bastante coisa porque eu personalizei um tema do SWM e mais algumas coisas lá. Então, tem imagens. É, eu mexi nas imagenzinhas PNG, XPM. Tem uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, né? Que tem uma galera que gosta. Eu não ligo muito porque eu sei que não vai pesar aqui, né? Mas, ó. 130 MB de consumo inicial. Eu não gosto muito desse negócio de... Ó, com quanto o sistema sobe. Porque daqui a pouco eu vou colocar... Daqui a pouco eu vou colocar os meus plug-inzinhos no painel que eu gosto ali. Isso já vai subir. Vai ficar igual o XFCE, igual o MATE e com menos recursos, né? Então, eu não me prendo muito nesse negócio de qual é o consumo inicial do sistema. Até porque se eu abrir o Firefox aqui ou o Chromium, Vai ser a mesma coisa de eu usar outro ambiente desktop. Mas, enfim. Eu tenho... Eu estou falando muita besteira já. Vamos para o nosso glorioso Neofet. Legal. O que eu ia falar sobre o... Sobre o meu repositório lá dos .dotfiles? Eu tenho as minhas configurações aqui. Uma delas é a do... É a do SWM. Então, eu tenho o meu .aswm ali também. E eu já tenho... É... As minhas configurações de tema, de tudo. Eu tenho o meu startup. Se eu mostrar o startup para vocês, Tem alguns programas que eu vou precisar instalar aqui, Provavelmente, para ele poder iniciar. Startup. Não é cat-a. Tinha que tirar o .a, porque o .a estava no .ls. Preguiça de digitar nisso. Então, eu não instalei o Nitrogen. O NM-Applet eu instalei, Que é o Network Manager Gnome. P-assistray, Clipman instalei. Beleza. Não, eu não vou instalar o Nitrogen agora não, Porque eu não vou usar o Allpaper. Eu só quero mostrar o tema por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Eu costumo pegar os meus .dotfiles, Não são muitos, na verdade, né? Porque eu não faço muito esse negócio De personalizar as coisinhas assim. Mas é... Eu faço um link, ó. Eu tenho a minha pastinha ASWM aqui, né? Na minha home. Então, eu posso... Eu posso apagar ela. RM.ASWM-RF Beleza. Eu não tenho mais As minhas configurações da ASWM. Se eu reiniciar aqui, O ASWM, ele vai colocar as configurações padrão Com aquele wallpaper de pinguim de novo. Então, eu vou fazer um link. Um link simbólico. LN-S Lá da... Dotfiles. Vou colocar o caminho completo. Barra home, barra... Leandro Dotfiles.aswm Então, eu vou linkar O meu ponto ASWM na home Que eu estou escrevendo aqui agora. Eu estou na minha home. Então, eu vou criar um ponto ASWM aqui Que vai ser um link para o meu ASWM lá na Dotfiles, tá? Aí, aqui Eu vou mandar ele reiniciar. Deixa eu ver se é ASWM Restart. Deve ser isso. Ele reiniciou, já reiniciou Com o tema que eu gosto de usar. E agora, inclusive, com os atalhos, né? O Ctrl Alt K Reinicia o SWM. Só que eu não tenho Nenhum wallpaper aqui, né? É, infelizmente Eu não tenho nenhum wallpaper. Deixa eu abrir O links. Como eu tenho o Rof Eu já posso apertar Ctrl Espaço Que ele vai mostrar o Rof Para mim, ó Então, eu vou abrir o links Eu gosto desse navegador aqui Que ele é levinho É, ele não roda Javascript CSS Mas ele mostra imagens Então, se você vai ler Uma documentação Que tem Screenshots Essas coisas Ele serve E eu uso bastante É Eu não precisava fazer isso, né? Eu podia instalar o pacote O pacote Desktop Basic Ele ia trazer tudo, mas Aqui a gente pode usar o mouse também, né? Não precisa Ficar só Vou colocar Qualquer um desses aqui Para quem ia colocar Qualquer um desses Eu já estou escolhendo muito, né, pessoal? Eu esqueci de instalar O Network Manager Gnome, né? Que eu falei que ia aparecer ali O Applet Eu só instalei o Network Manager E vocês viram que O SWM é simplesinho, né? Ele tem Menuzinho aqui padrão Dá para você editar o menu Lá na Na sua pasta .swm Na home Lá você coloca o arquivo menu E Copia, né? Aquele do barro SR E edita Então deixa eu Olha o Rolf aqui Que delícia que é o Rolf Gosto dele Eu não sou tão Riser assim, né? Eu não uso Linha de comando Para colocar o wallpaper Não é difícil, mas Eu já vou aqui no No clique mesmo Claro que eu não vou deixar Os wallpapers Na minha home Depois eu vou organizar Isso aqui, né? Eita, parece que Parece que vai abrir 500 mil imagens Está demorando Então me digam aí Nos comentários Se vocês gostaram do SWM Se acharam interessante Ele salvou a minha configuração Mas não Não sei porque Ele não está abrindo Mas tudo bem Como eu tenho os programas Agora Eu posso Sair Do SWM E ir lá para o TTY de novo E ver se ele vai carregar Os meus programinhas Vou start x de novo Aqui A resolução certinha Eu estou com o meu PA-Stray Que eu gosto Aqui Estou com O meu Gestorzinho De De Área de transferência Iconezinho De rede Nutelinha Do jeito que eu gosto Aí Deixa eu ver aqui Free-H 193 MB Para quem gosta De De medir Está legal Assim já dá para usar A máquina Eu não conferir Se a notificação Funciona Está lá No cantinho superior direito O Dante funcionando Então se eu instalar Algum programa Que use notificação Ele já vai receber Por ali E assim eu já posso começar A usar o meu SWM Me digam nos comentários Se vocês gostaram Do que eu fiz Da instalação Do Debian Do jeito que eu fiz Para usar a internet Do celular Do jeito que eu fiz Para editar O Sources.list Lá no console Do instalador Se vocês tiverem Aprendido Alguma coisa nova Eu vou ficar Muito feliz Então é isso Pessoal Eu vou deixar Os links Das coisas Na descrição Cliquem no No like Ou no foguinho Se for no Odyssey Compartilhem Grande abraço Para vocês Pessoal Até logo Valeu